Estrela de Luz Chegou! 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 Uma cidade independente Minha vida Minha paixão Solta o bicho Alô, comunidade Canta 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 Eu quero um lote saboroso e carnudo Desse escrito em conteúdo O pecado é demorar É que esse monte bem na antropofagia Desce a glória de poesia Pede que a júpida Delícia nativa Onde eu possa pôr os dentes Que não fique pra semente Nem o casco de mortida E a entupida inteira e o do Capundó O que procurou Virou guerra assumida Provocorá Fruta do pé Se lambuzou Tamandaré O meu escorre olho claro se assanha Se a ponte é desse jeito Imagine a castanha Provocorá Fruta do pé Se lambuzou Tamandaré O meu escorre olho claro se assanha Se a ponte é desse jeito Imagine a castanha Por outras praias A nobreza aprovou Nas genudezas Se espalhou Tão fácil E nessa terra De tamanha Documento O legueiro movimento Para ser o sinácio Nessa batalha Teve a perreira Duas flechas no meio Um rata O cunhão poranga Tá-se lá Pinta a sangue É um botevista Tira a tradição Da pista Vai ter freio Pensa a manga É tropecalha Tropicana Cajuína Pela Itaquita Retina A estrela no olhar Carne macia Conservar independente A partida mais quente Que esse povo provar Meu caixão É um botevista Que cheiro que eu vou O puro suco Do fruto do meu amor Que coisa lhe é sensual Esse velhinho febril A nossa cidade É a cara do Brasil Meu caixão Meu caixão Que cheiro que eu vou O puro suco Do fruto do meu amor É sensual Esse delírio febril A nossa cidade É a cara do Brasil Eu quero morrer Eu quero morrer Saboroso e carnudo Desses que tem conteúdo O pecado é devorar É que esse morte Eu quero morrer O puro suco O meu escorre Tão fácil, fácil E nesta terra que arranha documento Vou erguer um movimento Para ser no ensinado Nesta batalha Teria pegueiro Duas peças no meio Uma da alcunha poranga Tarsila Pinta a sanha Modernista Tira a tradição da pista Vai ter preço Pessa manga É troficária, troficana, carruína Pela intacta retina A estrela do olhar A batida mais quente A batida mais quente É boba Meu gás, meu gás Pelo cheiro que eu dou O fulho sugo do fruto do meu amor É sensual Esse delírio A bonita minha cara do Brasil Meu gás, meu gás Pelo cheiro que eu dou O fulho sugo do fruto do meu amor É sensual Esse delírio Perdiu A bonita minha cara do Brasil É sensual Esse delírio Perdiu A bonita minha cara do Brasil O fulho sugo do Brasil Tem que desfeitar Solta o bicho Prepare o seu coração DAAAAMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Obrigado.